E aí galera, vou fazer uma notícia pra vocês, que como meu canal é de bicicleta, eu vou tentar fazer uma série pra vocês, uma paródia de alguma coisa ali, que o canal tem que tirar só um rolezinho e tal, então vou fazer uma paródia pra vocês dar risada pra caramba, porque eu gosto muito de paródia e eu já estou com umas ideias aqui, e vamos ver se eu consigo passar ela pro vídeo, e também fazer umas pegadinhas aí galera, então deixa aí no comentário alguma coisa que vocês querem que eu faça, ou comentem, ou tem ideia de uma paródia aí, que eu vou fazer, beleza? E é, e é, e é, tchau!